Em Cuiabá e Mato Grosso, neste dia que é de homenagem para as mulheres, elas, como sempre, partiram para a luta e foram protestar, na cidade e no campo. E motivos é que não faltam, porque a discriminação continua. Na ocupação de uma fazenda no interior do Estado, o slogan era uma frase da polonesa Rosa Luxemburgo, quem não se movimenta não sente as correntes que aprendem. A cultura de uma sociedade que é machista espalha o preconceito e vive colocando pedras no caminho delas, que sonham e brigam pela igualdade. Já foi bem pior, mas a batalha ainda é grande. As mulheres trabalham mais, estudam mais, mas ganham bem menos. E as pesquisas mostram isso de forma cristalina. Apesar da discriminação, muitas ganham destaque exclusivamente pela competência. Mas, em diversos setores, acabam sendo os exemplos da exceção, que acaba confirmando a regra quase sempre preconceituosa no mercado de trabalho. E se, além de mulher, for negra, aí sim é que as barreiras aumentam. Mas, tudo muito bem disfarçado e dissimulado para fazer de conta que o preconceito não existe. Mas, os números, principalmente no setor público e na política, são reveladores. Na Câmara Federal em Brasília e no Senado, Mato Grosso não tem uma única representante do sexo feminino. Na Assembleia Legislativa do Estado, são 23 marmanjos e só uma mulher, Janaína Riva. No Tribunal de Contas de Mato Grosso, apenas uma conselheira é a representante das mulheres, Jaqueline Jacobson, que, aliás, não foi indicada e não deve favor para nenhum político, porque ela é concursada. Em todo o Ministério do Presidente Michel Temer, só existe uma mulher. No Supremo Tribunal Federal, de 11 ministros, só tem duas mulheres. Na Prefeitura de Cuiabá, são 14 homens no secretariado e, de novo, só duas mulheres. Na Câmara Municipal de Cuiabá, são 25 vereadores e todos são homens. E aí fica uma dúvida. Será que é pela ausência da graça, do charme e da inteligência das mulheres que a Câmara foi apelidada de Casa dos Horrores?